fala galera de bomba aqui sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série metagame do mês vocês vão jogar um metagame muito legal e muitos muitíssimo legal que é o partners in crime é um dos meus metas favoritos tá o como é que ele é um metagame doubles que consiste em tudo tipo assim todo mundo que entra em campo ativa habilidade com o time todo então vamos pegar por exemplo a crescer é tem um evite e toda vez que ela entrar em campo o time inteiro vai receber levite toda vez que o rei entrar em campo vai receber o flash fire para todo mundo então rita não precisa ficar com o levite e o gen 7 vai ficar com o leite flash fire flash fire o o gen 7 vai ficar sem fraquezas obviamente eu tenho tem mãos que abanidos está para fazer o metagame domus como cara o essa lista aqui né é o próprio e habilidades comer emergência e que se cura que o de power mude power constrói que é do tag o impal e wonder gold e os golpes também estão banidos então a metagame muito legal e é o último de hoje montar em cima de 3 que o rum começando este meu peguei claro né começando com por zorker que está aqui pra ativar o estilo e spirit o time inteiro né então todo golpe que for do tipo estilo vai arrancar mas 50% é praticamente um adaptável tipo por zorker mas é para combar com esse monstro aqui mano ele vai ter bicho bush inclusive e os 10 mas é porque não é é porque ele precisa da senão ele vai pegar bucho no ataque de crer né mas é que vale a pena deixar ele tipo leva não porque eu não tenho certeza que ele o que eu vou enfrentar cara se eu deixo ele se ele perde um nível olha aqui ó se ele perde um nível ele fica com mais um de ataque carai meu irmão então ele precisa ficar nível 100 mas então vai combate com um de aerobol tomando imagina de aerobol destaca-ataca life orb adaptável então essa é a idéia do time pra ajudar eu tenho um esquadrão né nós temos essa auto-vest aqui still spirit com regenerator vai dar regenerator pro time todo nós temos site surge para evitar golpes de priority nós temos prism armor para reduzir as fraquezas né e nós temos competitivo milotic creio que é para combar com o indire eo e que nas polas necrozma que aqui nós temos um combo sai que sergio com um espanho força e o índice polos então competitivo vai ajudar nessa questão aí é um time bem legal vamos testar o meta game aí passei três minutos só explicando o time agora nós vamos ver aqui na razão time dele o cara tem vai ser um time de rain ou não tem um time de regenerator então né começar com o o o o o o o o o e eu quero começar com a mangos pelo que é um bom lide porque quero evitar alguma coisa de ativar o regenerator na equipe toda né e também praticamente mesma coisa eu vou dar fake Scout no Tornados E Spore no Tornados Pra mim o Tornados é a minha ameaça maior Esqueci que essa porra tem em Close Combat Tomar no Briocão também Ok, não tem problema Não tem problema Vou entrar com o Necrozma Vou dar Trick Room E bem, creio que ele vai querer dar Eu não acho que ele vai dar Close Combat aqui Cara, eu já vou direto com o Staka Taka Realmente eu tô Meio que foda-se Trick Room Eu só tenho O que aconteceu com o golpe do Pera aí, eu tô com o time aqui Eu sei, eu peguei esse time aqui Spirit Ele não tem golpe É isso mesmo? Não, ele tem Porra, fodeu meu Ah não Oxe, por que eu não consigo usar o Ah, por que os golpes são repetidos Repetidos, mas Whatever Eu vou dar Rock Slide E eu vou dar Spending Force no Zero Hora Ok, ok, sem problema Não creio que esse Tornados vai acordar É verdade, o golpe de Priority não rola, né? Não rola Ok É, acho que alguma coisa eu não entendi sobre o metagame Deixa eu ver Ah, eles estão sharing nos golpes também Então como ele não conseguiu usar o Rock Slide Então Vou dar Expending Force no Zero Hora E mais um Rock Slide Ok Eu vou ganhar o Bist O Booooooost Nice, 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 nice Ô louco Os dois estão com Com coisa Pode ir pá, meu irmão Pode ir pá E olha o que eu tô falando Eu vou dar Spending Force Tundros E, mano, esse Jaro Ball vai bater igual a Vai bater Eita, porra Vai bater igual a porra Eita, porra Oni Hit Queo no bicho, mano Eita, porra, meu irmão E o cara já perfeitou, mano Cara Jaro Ball 100% da vida, meu irmão Cara Muito legal Cara, nós já temos um time baseado em Electric Surge, né Dessa vez eu não vou fazer a mesma merda Eu vou fazer o mesmo lead, só que Pera Dessa vez eu não vou fazer a mesma cagada de tomar um curso Pelo menos eu espero, né De tomar Close Combat, tá ligado De prima Toxtrice Boom Burst Hum Eu não vou mentir Eu vou dar Vou fazer o seguinte Eu vou dar Fake Out no Toxtrice Peraí Vou dar Spore No Regelec Fake Out no Toxtrice Ok Como é que Mano Esse Eu perdi minha play Porque eu dei Spore Caralho, meu irmão Como é que pode isso, né Ok Pelo menos isso Ok Sem problema Hum Agora sim Eu posso dar Spore Em alguém E eu vou tomar um Boom Burst Assim Vou tomar um Boom Burst Da Porra É Spanning Force Vou atacar Stocks Acho que é a melhor escolha Meu Deus Caralho, meu irmão É Specs Mas, mano É muito Specs Isso É, mano Tipo assim É Ultra Specs Tá ligado Caralho, mano Eu sou assalto No 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 Até agora Ele não aguentou Uma porrada Porra, bicho Ele não aguentou Uma porradinha Overdrive Ok Dead Bomb Sem problema Aguentei O que importa Exatamente Mais Ok Meta concluída Mas tá concluído Ele tem o Regielec Ele tem Ah, porque ele tem Transistor Pode ir pá Né, meu irmão Pode ir pá O que eu vou fazer Eu vou ter que sacar A Eu vou ter que sacar A Milotic E aqui Vou dar o Psych Terrain Que ele vai pra uma Nétrica Ok Eu tirei Ah, não Eu tirei Eu dei de novo O louco Olha o Predict Da porra Predict Que só A porra Meu irmão Agora Agora eu vou dar Trick Room E Expanding Force Meu irmão Caralho Não, não Não, pera Eu vou dar Trick Não, eu vou fazer Acho que o Necrosma Tá com mais Special É, eu vou dar Expanding Force No Magnetic E Trick Room Com Indie Cara Isso que é pensar No futuro Meu irmão Esse é pensar No futuro Isso que é Snow Dark Special Mas eu tenho Mas eu tenho Weakness Policy E Competitive Putz Ué, não ativou A habilidade Da Nossa Nossa Véi É, não ativou A habilidade Da Milotic Porra Aí não Caralho Penning Force No Bolton É, eu vou dar Eu vou dar Expanding Force No Lattes Oh, porra Expanding Force No Bolton E no Lattes É, deu Protect Whatever Ok, você gastou Mas Expanding Force No Bolton E eu vou dar um Follow Me Pra garantir Porque assim Mano, ó O meu Bicho Entra Mano E E Vapo E eu ainda posso Usar o ataque físico Num Rock Slide Aleatório Aí Verde Verde Que doideira Mano Ok Sesh Ice Beam Tankey Rising Voltage Ok Agora, meu irmão Entra O Monstro Expanding Force Agora no Lattes E Rock Slide Acabou Acabou A menos Ele vai dar Protect Aqui agora, né É verdade Ah, mas Whatever O que ele pode fazer? Eu vou ter mais um turno Esse é meu segundo Ele vai gastar um E tipo Whatever Expanding Force E Rock Slide Eu sei Ele pode dar Eu tenho que pensar Ele vai dar Protect Com isso aqui E o Lattes Vai morrer De qualquer forma Eu não acho A menos que ele tenha Um Discharge Muito do Foderoso Ok, não Ah, mas é porque Eu acho que ele é Specs Ele não pode dar Pode crer, mano Olha Tá explicado, mano O bicho não aguenta Uma porrada, velho Time muito da hora É muito da hora Como sempre, né Mesmo Mesmo Eu acho que eu vou começar Com a Milotic Por causa da Wincy Cocota E o time dele Ele tem tipo Um Dois Eu gosto da Coverage Water Ice E ainda mais Porque ele começa Com o Incineroar E o Buzz Ok Competitivo Oh, look Nice, nice Como fazer Tá, porra Ver Se eu tiver Nossa Olha isso, velho Caralho Eu tenho o Maribard Nossa Vou dar um Fake Out Zão No No Buzz E o Maribard Ah, ok Pensamos praticamente A mesma coisa Ok Ah, ele é Defensive Eu vou fazer o seguinte Então Vou no Coisa Vou trocar É, eu acho que não vai dar Nenhum golpe Não Eu vou no Among Us E vou dar Maribard 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 Nossa, velho Intimidate Foderoso Foderoso Caralho Como é que ele é Ah, porque eu sou Minimo Speed, né Pode crer Tchau Ai, ai Muito 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 E depois eu posso estar Tipo Follow me Follow me Rich Powder Na verdade, né Competitivo Nossa Nossa, isso é muito Broken Eu vou dar Spore No Alakazam Comituitu Irmã Vou dar Protection Na Milotic É, foi uma play De bosta, né Mas tudo bem É, ok Vou dar Rich Powder E Maribard E Maribard Nice, velho Nice, mano Nice Nice E eu Eu posso Ok Vai Tchau Nossa Aumentou mais ainda Caralho Mano O time inteiro Tem Intimidate Nossa Isso fica muito Broken Nesse time Muito broken Sério mesmo Muito broken Tchau É Todo mundo Vai ter Stunny Beleza O que eu vou fazer É, eu acho que aqui Eu acho que tá Tá tudo certo Porque como o time dele tem Ele tem Tem Intimidate É Não vou fazer Vou tentar Intimidate não tem Muita coisa Então eu vou tentar Um Rich Powder E o Recover Vai aqui, né Outro switch Ok Não matou E eu vou ficar full De novo com a Milotic Nice 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 Ok Agora eu posso entrar Justamente com quem eu queria Que era o Indy Sex Surge Isso aqui não tem Trick Room Ah, vai tomar no meu cu Tem que trocar no No Necro E da Marihuana Eu queria Eu não reparei Que essa porra Tem Trick Room Pelo menos eu tenho Agora Wicked Nos Polos E o Escambau lá Acabou Nice Mano Nice Nice Trick Room E Protect É verdade Eu não posso ser Atingido pelos golpes dela Porque é golpe Prankster, né Com prioridade Na verdade Eu devia atacar Só que eu tenho medo De tomar um Gigadrain Aqui Ou algum Golf Grass Dragon Claw Excuse me Zing Red Blood Acabou Acabou Agora eu posso dar Expanding Force E Marihuana Acabou Nossa Velho Milotic Muito broken Meu irmão Muito broken Velho Broken 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 Nossa Velho Você tá é louco Isso porque eu nem queria Eu falei Mano Vou começar com ela Só pra tancar Os ataques lá Mano Só pra tancar Aí eu falei Carai Muito broken Muito broken Acabou O cara tinha intimidate Mano Ele sim Milotic Entrou e falou Não vou sair Vamos mais uma Só pra gente fechar Mano Deixa eu ver Se eu entendi O negócio Ah Somente com o parceiro Achei que era pro time inteiro Tinha um metagame Que era pro time inteiro Cada vez que você entrava Você ativava a habilidade Então por isso Eu não posso perder Esse bichinho aqui Nossa Dois taca-taca Tava Tava Intimidate Ok Dessa vez Eu vou começar direto Com a turma Chukirun Eu quero começar direto Porque Eu quero ver Trankster E Defiant Vou dar Chukirun Com a Milotic E vou entrar Com o Indie Porque o Indie Ele é normal Né Ok Tem um Tundrus Mas eu tenho quase certeza Que eu aguento Uma porrada Eu tenho 286 Special Death E eu creio Que ele vai dar Um golpe fantasma Então Apesar de que Não é uma boa Play fazer isso Né Porque eu acho melhor Manter o Prism Armor Tanto pra Milotic E tanto pra todo mundo É Eu vou dar o Trukirun Expand Force Tudo bom Eu sei Mas eu acho que ele vai atacar a Milotic Eletro Web Ah Não acredito Mas tem um competitive Pode crer Nice 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 Ok Ok O importante é ter o Competitive É Eu vou entrar com Porque aí vai dar Beast Bush Carai Rock Slide No Entra com o Landras aí Meu parça Vamos Entra Putz Mas aí Nossa Ele errou O Eloisp Mas aí tem Water Absorber Sem problema Putz Com problema Para caralho Porque assim Todo mundo Que entrar Vai absorver Golpe de água Nossa Mas aí vai aumentar Mais o meu competitivo Meu competitivo Meu competitivo Ok Foda-se É Nossa Velho Tô com 486 No Staka Taka Meu irmão Quer saber SB No Landros E Rock Slide Não ligo Mano Eu tô com 426 No Staka Taka Daqui a pouco Eu vou estar usando Golpe Special Com o Staka Taka Ok Mr. Boost E aí Esse BING Gone E a GG Mano Essa melodia É muito broken Mano Muito broken Até mais uma Para a gente fechar o vídeo Carai Meu irmão É muito broken Muito broken Você tá é louco Começar com Among Us Não Vou começar novamente Necrozma e Ele tem um Landros Ele tem um Monk Que pode ter Intimidate Que é o Esse bichinho aqui É o Crocodile Caralho Meu irmão Milotic brilhando Milotic Free Win Free Win Milotic Totalmente Free Win Você tá é louco Que estratégia boa Estratégia boa Sério mesmo E a ideia era Ser o Berserker O Berserker Ele só entrou Para morrer Só isso Cartana E Tundrus O que eu vou fazer Free Croom E Protect Com a Cartana Porque eu acho Que vai dar Algum tipo de Tail Wind Algum suporte Assim Aham Ok E Hurricane Nice Sem problema Earth Power Na Cartana E Ice Beam Nela Ok Nossa Ice Beam Vai pro Tornados Pode ir pá E deu Free Nossa E saiu E errou Nossa Eu nunca vi Eu nunca vi Tamanho Tamanho azar Num Num turno Só Um turno Só Eu vou Dobrar no Berserker Dessa vez Ah Ok Ok Sem problema Spinning Force Spinning Force De Aero Bolas Ok Sem problema Ok Scout Mano Mano Isso Não aguenta Nada Vai tomar No meu Cu É E Mesma Mesma Coisa Ele pode Entrar Com Barra Esquilda Um Caralho Que for Ok Não Sem problema Não Aero Aero City Spear Oh Boa É Isso Mesmo Que eu Estou Procurando Perky Room Eu vou Para Amungus Acho Que Amungus É Uma Boa Play Ok Não Matou E No Coff Sem Problema Sem Da Spawn No Crocodile E Vou Trocar Pro Trocar Pro Amilotic Porque Vai Dar O Intimidate Exato Exatamente O Que Eu Previ Exatamente Ok E Agora Meu Irmão Double Muddy Water Acabou Acabou Porque Se ele Trocar Alguém Que Não Seja Crocodile De Qualquer Forma Eu Já Tom Mais Dois Assim A gente For Varrer O Time Do Cara Agora Caralho Mano Com Peixe De Jive Totalmente Broken Aqui Nesse Meta Totalmente Broken Nesse Meta Aqui Totalmente Broken Totalmente Broken Expanding Force No Politoad E Expanding Force No Barra Caralhos Ok Expanding Force Expanding Force Que Não Seja Por Isso Mano Não Tem Nada Que Eles Possam Fazer Contra Melodic Tchau E Tchau Nice Véi Véi Necrosme Aí Melodic Mano Dupla Dupla Perfeita Esse Compete Mano Muito Bom Muito Bom Mesmo Não Esperava Que a Melodic Fosse Tão Boa Então Esse É o Vídeo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Deixe Se Eu Gostei E É Vejo Vocês No Próximo Víde Deixe Se Comentários Ten Um Ótimo Dia Vídeo 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 Vídeo